A Diálogo Engenharia, uma das dez maiores construtoras e incorporadoras de São Paulo, traz todo o seu padrão e qualidade construtiva para a chácara inglesa e um projeto para você realizar o seu desejo de morar bem e inspirar a sua vida com lazer de clube, mobilidade e segurança, próximo à estação Pirituba. Inspire Diálogo Home Resort. Uma vista inspiradora, um lazer extraordinário. More com a tranquilidade de um condomínio e desfrute de um lazer incrivelmente pensado para o seu conforto. Dias felizes que farão parte das suas memórias. Você e sua família terão um clube em casa. E tudo entregue equipado e decorado. Os apartamentos são surpreendentes. Na medida certa e confortável para os seus melhores dias. Agora, a chácara inglesa também tem D de Diálogo Engenharia. Inspire Diálogo Home Resort. O seu novo endereço. O seu novo endereço. O seu novo endereço. Obrigado.